Gente, quarta-feira, 18 de setembro de 2004, eu ainda estou com 65 anos, graças a Deus. O único problema que eu tenho na vida é não aceitar as pessoas me chamando de seu Luiz. Seu Luiz. Eu só lembro de Luiz Gonzaga. Me chamam de Luiz, galera. Só Luiz. Mas, eu acho ruim também quando eles me chamam de doutor. Dentro da água o cara, doutor ora, doutor é no fórum, no tribunal, no escritório. Aqui eu sou o Luiz, Luiz Antônio. Lulinha, como a Sandrinha me chama. Lulinha do bem. Lulinha do kite. Gente, estou caminhando lá do Maluaga e lá da Wave. Fui comprar lá um remédio pro meu kite. Vou comprar meu kite, usado. E fico caminhando. 5 quilômetros. Estou caminhando a meia hora, sem parar. Já tomei água, eu hidrato. Estou passando aqui. A maré é seca. Os kites parecem que o vento fraquejou um pouquinho. Mas eu vou chegar em casa, vou reparar o kite. E vou velejar agora à tarde. A maré vai estar cheia. E vou velejar aqui neste paraíso que é o Porto Ajunto. Se quiser comprar imóveis aí, faz um contato com o Breno Diniz Imóveis. O maior vendedor de imóveis aqui no Porto Ajunto. É um negócio impressionante. Eu estou com o Breno Diniz Alessio Alessio Alessio. Que você vai fazer um excelente negócio. Breno Diniz Imóveis. E para quem está fora, que não conhece ainda o Ceará, faz um contato aí com o Curta Noronha. Curta Viagens. Arroba Curta Viagens. E vem para cá conhecer o paraíso. Aqui é o paraíso. O paraíso do kite, o paraíso do sol, das mulheres bonitas. Muitas mulheres bonitas. Homens, só eu. Dois ou três amigos. Mas é isso. Fui criticado aí. Pelos amigos que eu amo aí do kitesurf. Porque realmente eu passei 76 dias nos Estados Unidos. E no lugar de trazer um kite novo. Uns 300 dólares. O cara ainda diz assim. Luiz, um kite novo, 300 dólares. Bem maneirinho na bagagem. Você não trouxe? Realmente eu vacilei. Eu trouxe só uns patins. Para aprender a patinar. Porque eu estava focado nos patins. Olha o troçando de criança. E eu estou aprendendo. Basta que vocês vejam os vídeos aí no nosso canal. No YouTube. Adrenalina para não envelhecer. E está funcionando comigo. Mas eu estou pensando. Estou pensando. Em passar. Em romper o ano novo. Novamente na Flórida. Nos Estados Unidos. Orlando. E se eu for. Eu vou trazer. Dez kites. Uma dezena de kites. Ah, Luiz. Tu vai vender kites? Eita. Caiu um colchão aqui no carro. Aqui, ó. O colchão caiu. Eu vou avisar para o pessoal. Caiu aqui o colchão. É o vento que é muito forte. É o vento que é muito forte. Eu vou ficar aqui. Vou ficar avisando. Caiu um colchão aqui. Para evitar acidente. Porque lá vem um motoqueiro ali. E eu já vou avisar aqui. Que caiu aqui. Porque acidentes acontecem. Valeu, garoto. Cuidado aí. Prende aí. Acidente acontece, né? Então, gente. A senhora, ela está filmando. Está filmando a queda do colchão. É o vento, meu amigo. É o vento. Está vendo aí, Alice? Que tem acidente. Eu vim com a Alice falando sobre acidentes. Eu não tenho cuidado do trânsito. A pessoa se cai e bate no motociclista. Graças a Deus que foi só isso, né? Então, tem que empreender. Você tem razão aí? Hã? Vai chegar em casa. Quase é dele, cara. Vem com o vento é muito forte. É o porto das dunas. Então, gente. Quem me acompanha aqui nas redes sociais. Sabe que eu já doei. Foi uma moto. Uma motocicleta. Eu não estou alegando nada, não. Eu não sou vendedor de kites. Eu não nasci para o comércio, não. Eu sou advogado, embora corredor de imóveis. Meus filhos é que gostam do comércio. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer dez kites. E vou doar para o Curta Noronha. Entra aí. Arroba Curta Noronha. E o Paulo Diniz vai pegar esses dez kites e vai fazer promoções de viagens lá para o Curta Noronha. E a partir do momento que ele for ganhando dinheiro com esses kites, com essas promoções aí no arroba Curta Viagens, arroba Curta Noronha, arroba Curta Jericoacoara, tome arroba. Aí ele vai me pagando. Para o papai poder comprar novas passagens para Orlando, né, meu filho? Na Flórida, né? Porque tudo na minha vida eu pago dobrado. Porque eu vou com a Sandrinha, sua mãezinha. Então, o Paulo Diniz já está empolgadíssimo com essa promoção aí. A Arelis disse, o quê, meu sogro? Você vai doar dez kites para o Curta Noronha? Vai dar para a gente ou não? Vou doar para o Pedrinho, meu neto. Dez kites. Vou trazer. O Fabão já disse, pai, eu compro aqui. Você vai me pagando aí. Vai pagando aí. Pode ir comprando aí, Fábio. Pode ir comprando. Dez kites. E o Paulo Diniz já vai começar essa promoção aí no Curta Noronha. Então, você já pode procurar saber como é que vai ser essa promoção. Os sorteios que o Paulo Diniz vai fazer. E o Breno Diniz, a Alice Diniz, pode também fazer sorteios com quem comprar imóveis. Lá na imobiliária deles. Arroba Breno Diniz, arroba Breno Diniz Imóveis. Então, eu não dou o peixe para os meus filhos. Eu dou a vara. Eu sou pescador. E eu ensino a pescar. São 65 anos de vida. Mais de 40 anos de trabalho. 30 anos de advocacia. 40 anos de corretor de imóveis. E agora eu quero é parar de trabalhar para fazer o que eu estou fazendo todo dia. Velejando. Patinando. Caminhando. Pedalando. Me exercitando. Voando de parapente. Voando de paramotor. Influenciando pessoas a pedalar. Os meus filhos compraram bicicleta. A minha nora comprou bicicleta aí nos Estados Unidos. E amando. Namorando. Só com a Sandrinha, é claro. Então, galera. Vamos ser felizes. Eu não tenho mais 40 anos de vida. Eu já vivi mais de 50. Eu já passei da metade. Já estou descendo a ladeira. E o que eu quero. É. Deixar um recado aqui para vocês. Não fumem. Porque o cigarro te mata. Esse cigarro eletrônico que vocês usam aí, viu. Está matando gente. Quer beber? Beba com moderação. E não dirija. Não dirija. Eu sou advogado. Meus filhos cresceram sabendo. Bebeu e dirigiu. Não liga nem. Foi preso. Não liga nem para mim. Que eu não vou soltar, não. Eu vou lá ser assistente da acusação do Ministério Público. Quem bebe e dirige está colocando a vida de pessoas inocentes em risco. Está matando gente. Quem bebe e dirige tem que ir para a cadeia. Você pode pegar o Uber. Pode pegar o Uber. Então, se você vai beber, não dirija. Não dirija. Se você vai dirigir, não beba. Porque se você fizer isso, você parece ir na cadeia. Eu posso falar. Porque eu não faço só falar não. Eu dou um exemplo para os meus filhos. Lamento muito. Por todas as vítimas. Por todos os parentes. Pais, mães, irmãos, familiares. Que perderam o ente querido. Pela incompetência. Pelo desleixo de um bêbado. Ao volante. Então, fica a dica. Seja feliz. Beba o que você quiser, meu amigo. Se afogue dentro de um barril de chope. Mas não vier para o meio da rua matar os outros, não. Pelo amor de Deus. Durma onde você estiver. Durma no bar. Chame o garçom. Mas não vá para o volante, não. Você vai matar gente que não tem nada a ver com isso. Se você morresse sozinho, estava ótimo. Então, fica a dica. Sejam felizes.